Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Os eleitores que não votaram nem justificaram a ausência nas últimas três eleições, tem até o dia 6 de maio para regularizar a situação junto à justiça eleitoral. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, em todo o país, 2 milhões e 600 mil eleitores estão em situação irregular. Quem perder o prazo pode ter o título cancelado e não consegue, por exemplo, tirar passaporte ou carteira de identidade. Além disso, sem o título, fica impedido de receber salários e outras remunerações de órgãos governamentais. Para consultar a situação eleitoral, basta entrar no site do TSE. Já para regularizar, é preciso pagar uma multa de R$ 3,50, depois ir a um cartório eleitoral levando documento com foto, comprovante de residência e o título de eleitor, se tiver.